Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e eu queria convidar vocês a se inscrever no canal do meu parceiro, o canal Tento Jogar, cara. Lá ele traz várias lives de GTA San Andreas pra Android também. E não se esquece, passa lá e deixa. Hashtag VimPeloDeguiz. Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e o jogo que a gente vai jogar hoje aqui no Clássico da Semana é o primeiro Mario Kart, se eu não me engano, de 1992, cara. Olha, joguinho aqui, pensa que o Mario Kart é só aquele bonitão lá do 64 e tudo mais, você tá enganado, nós temos esse aqui também, né? Foi o primeirinho, deixa eu ver. Eu tô com alguns problemas com o Gamepad porque nesses emuladores geralmente só o... Deixa eu ver. Vambora. Só os direcionais geralmente funcionam, sabe? Os botões de selecionar não funcionam, a gente tem que tá configurando. Mas quando entra pra partida ele rola. Então, eu não sei, alguma questão aí dos desenvolvedores. Vamos jogar com o Mario, claro, né? O Start já tá funcionando. Então vamos usar o Start da tela aqui. Solva aqui, salvamos, salvamos. Mushroom Cupcake, Power Cup Race, enfim. Tinha várias modalidades aqui, cara, vários estilinhos. Aí fica o mapinha embaixo, ó. A gente fica com o mapazinho embaixo e em cima... Ah... Fica a nossa gameplay, né? Ah, não. Não tá indo nenhum botão. Eu tenho que configurar, cara. Tô em oitavo, vocês viram todo o rolo que foi. Eu pensava que ia rolar com a Ipega, mas não rolou. E eu tomei uma volta. Vamos ver se eu consigo tirar essa volta. Derrapando desse jeito não vai dar, não. Ah, bicho. Acho que não vai ter jeito, não. Vai, mano. Vai. Cara, era um dos joguinhos de corrida mais legais, eu acho, velho. Pro... Pro videogames na época. Que era, tipo assim, eu acho que foi um dos primeiros joguinhos de corrida bem divertidos, assim, né? E que... Envolvia personagens já famosos, assim, de franquias e tudo mais, né? Tá bem, bem bacaninha, velho. Vamos ver aqui. Eu tomei uma volta, lembrando que eu tomei uma volta, cara. E aí, eu tenho que... Tem que passar todo mundo aqui, cara. Por causa do... Do Ipega, ixi. Assim vai ficar difícil passar todo mundo. Bater desse jeito. Acho que eu vou perder, mesmo. Não tem jeito. Alguém com certeza vai comentar aqui, NC do Diego. Ah, vai, vai, vai. Ah, não. Ali, ó. Já temos os quatro primeiros ali, ó. Acho que a gente já perdeu. Eles já ganharam ali, ó. Eu tomei sétimo. Eu fiquei sétimo. Acredito nisso. Rankout. Vou tentar de novo pra vocês verem que eu não sou tão ruim, né, cara? Eu pensei que o Ipeg ia rolar, mas... Não teve jeito. Não teve jeito. Uma vez. Eu tenho que ganhar pra poder... A gente sempre tem que ganhar pra poder passar pra pista seguinte, tá, ó. Essa vez eu acho que eu ganho. Eu tô em quinto. Ai, caralho. Vai. Eu tô em quinto. Lembrando, pessoal, que esse joguinho tá no mesmo emulador que eu deixei no último vídeo do... Do jogo do Aladdin, tá? Esses emuladores são bem bacanas. Por quê? Porque eles oferecem uma lista de jogos que você... Você consegue acessar, tipo, facilmente, assim. Ele... Você abre ele, ele tem a lista de jogos. E o que você faz, simplesmente, é... Clicar no ícone, né, que é um controlezinho na lateral do jogo e tudo mais. Ô, filha da mãe. E nesse ícone você... Você faz o download do jogo. E esses jogos aqui de super e tudo mais, cara, eles são muito leves. Os mais pesados pesam 3 megabytes, ó. Então, mano, é só fazer a festa. Aí, quando a gente fica em primeiro, a gente fica com a... Com a imagem do retrovisor aqui embaixo, tá vendo? A tela de baixo vira o retrovisor, gente. Não tem mais um mapa. Ah, eu rodei, tio. Que merda, velho. Nossa, mano. Passou a fileira. Não acredito nisso, tio. Vai. Vai, Mário. Porra, dá pra pular nessa parada? Qual que pula? Olha, mano, troca... Olha, tio. Troca os bagulho aqui. Ah, filha da mãe, cara. Porra, terminei segundo. Que bosta, mano. Caraca, eu não acredito nisso, mano. Que brecha. Vamos ver se já vai pra outra pista. Terminei segundo, mano. Bom, pessoal, e esse é o famoso Mario Kart. É o primeirão de todos, né? O de 1992. E ele é considerado aí uma referência no estilo de jogos spin-offs. O que seria um jogo spin-off? E o jogo spin-off é baseado aí em uma franquia já famosa, né? No caso, o Mario. Então, eles constroem um novo estilo de jogo com um personagem já famoso, no caso, né? E isso deu muito certo pro Mario Kart, porque rendeu muitos outros jogos. Mario Kart aí futuramente, né? O jogo é bem legal. Tem várias pistazinhas. A gente tem que alcançar aí posições boas pra poder tá seguindo a nossa gameplay e conhecendo novas pistas, né? Eu achei bem bacana. E você consegue baixar ele no emulador, que eu vou deixar aqui na descrição. É bem fácil de baixar. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.